Lança da massa no porte, XS Maxx no pulso Elas querem ver nós de Glock, de PCX pelo morro Lança ali aquele corte, vai tá bonito e cheiroso E a não beca mais tarde, planta na barrazinho do morro Me vem sentar Bagulho doido é assim, aqui não tem pra ninguém Cai aqui no biet, é o melhor que vem Vem se andando, vem Vem se andando, vem Vem se andando Vem, fudendo Vem, vem Vem se andando Calma aí, calma aí, calma aí, essa quebrada Pate a panda quebrando Pate a panda quebrando Quando eu fudei não vem, bate a bunda quebrando Costa nela, prende, puxa, fica só no rebolado Costa nela, prende, puxa, fica só no rebolado Fica só no Reboleito Vem sentar no rim Vem fudendo Vem sentar no rim Vem... Vem com a bonda quebrada Vem sentando, vem Vem com a bonda quebrada Vem com a bonda quebrada Vem com a bonda quebrada Galera do Som Alto de Mota O seu canal de música No Youtube